Música Alô, alô minha rapaziada, considerando Itacaimbó em toda a zona rural Agora é Joel da 45, com o apoio de Washington para Itacaimbó crescer e avançar Vamos se ligar, vamos se ligar, vamos se ligar Olha aí Itacaimbó, Joel da Pereira chegou Candidata competente com projeto inovador Por onde Joel da passa, conversar uma só Joia da ilha e se giva pra mudar Itacaimbó Mais esporte para os jovens, saúde e educação Mais cultura pra cidade, segurança meu irmão Para o homem do campo, máquina pra trabalhar São projetos da Joel da pra cidade avançar O povo sabe, não é brincadeira, gosta de Joel da Pereira É tempo de liberdade, a liberdade chegou E aí? O povo sabe, não é brincadeira, gosta de Joel da Pereira É tempo de liberdade, a liberdade chegou Vem, 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 chega de promessas falsas, minha gente O povo quer trabalho O povo quer trabalho, o povo quer inovação É quarenta e cinco nele, meu filho É com o trabalho que Joel da chegou Pra trabalhar com Itacaimbó, mais forte e mais feliz É quarenta e cinco E assim, melancia, pé de serra e moco Lá na vila, igrejinha e no sítio Cafundó Por onde Joel da passa, conversa uma só Joel da indecisiva pra mudar pra Caibó Joel da é democracia, Joel da é liberdade Diga não há ditadura, diga não há falsidade O que é bom tá voltando, o que era ruim passou Solta o grito da garganta, o povo se libertou O povo sabe, não é brincadeira Voce em Joel da pereira O povo quer liberdade, a liberdade chegou Diga lá! O povo sabe, não é brincadeira Voce em Joel da pereira O povo quer liberdade, a liberdade chegou Boa vista, papa, terra e o sítio trapear Nos sem terra, o povo pede pra Joel da passa-roar O que é bom tá voltando, o que era ruim passou É quarenta e cinco meses, o povo se libertou O povo sabe, não é brincadeira Voce em Joel da pereira O povo quer liberdade, a liberdade chegou Diga aí! O povo sabe, não é brincadeira Voce em Joel da pereira O povo quer liberdade, a liberdade chegou É pra se ligar! Alô, alô, minha rapaziada Considerando ele tá caindo em toda a zona rural Agora Joel da quarenta e cinco Com o apoio de Watson Para atacar e mortescer e avançar Vamos se ligar, vamos se ligar, vamos se ligar!